Música O Alvesu conseguiu o tão sonhado acesso para a Série A do Campeonato Gaúcho no ano do centenário do clube e um dos responsáveis por isso é o Gé que integrou a equipe aí na parte, no meio do campeonato pra frente como é que tu viu todo esse desenvolvimento aí do torneio, dessa segunda onda e tu imaginou vindo lá do Londrina que seria, teria essa dificuldade pro Lajadense como foi essa última fase, conquistar esse acesso na última partida já? É verdade né, a gente quando recebe o convite, recebe a proposta, a gente não imagina o que que gera tudo isso eu quando recebi o convite do Évito pra integrar a equipe do Lajadense, não sabia realmente do projeto que eles tinham elaborado e quando cheguei aqui, logo passando duas semanas, deu pra perceber que a direção, junto com a comissão técnica junto com os jogadores, eles estavam tudo imbuídos num propósito né, que era chegar ao acesso e foi mais uma grande oportunidade que eu tive na minha vida né, de integrar num grupo onde que os jogadores queriam subir, estavam determinados né, buscaram muito isso, trabalhando junto com a comissão técnica, junto com o apoio da direção, que é muito importante Pois é, foram cinco meses aí de competição e agora vocês tem amanhã contra o Cruzeiro aqui no Estádio Florestal a oportunidade de estar coroando aí, então esse campeonato com esse título, como é que tá aí a postura dos atletas e o pensamento? Vocês estão realmente focados aí em dar esse título pro público que vem ao Florestal amanhã é prestigiar o Lajadense? É, com certeza né, o grupo ele tava muito focado com acesso né, nosso objetivo maior e o objetivo traçado pela direção, lógico, era subir para a primeira divisão mas sabemos né, da responsabilidade que temos jogando perante a nossa torcida sabemos da responsabilidade que temos de conseguir os três pontos dentro de casa e amanhã não vai ser diferente né, lógico que todo jogador ele busca ser campeão né e nós estamos tendo essa oportunidade, graças a Deus né, Deus vem abençoando a nossa equipe e nada mais justo do que amanhã nós entrarmos todos com essa mesma determinação que tivemos durante todo o campeonato pra conseguir esse título pra essa torcida aí que tem comparecido e tem nos apoiado Como é que vocês veem essa amizade que se criou esse laço de amizade entre os atletas? É, com certeza né, é muito importante né, esse laço familiar né, onde que a gente convive praticamente 24 horas juntos né O grupo do Lajadense se tornou uma família né, um torcendo pelo outro, um apoiando o outro um ajudando o outro dentro e fora de campo e da minha parte não podia ser o contrário né Eu como um jogador experiente, consegui graças a Deus passar essa experiência para os jogadores né nas horas difíceis e nas horas alegres fica mais fácil né que é a descontração, a felicidade, comemoração depois de três pontos realizados né É muito importante isso, mas eu creio que essa gurizada aí tem muito a dar ainda pra equipe do Lajadense e muito a conquistar na vida deles né, porque são pessoas vitoriosas e são pessoas que colocaram na cabeça que através do trabalho, através da luta e através da investigação é onde a gente seremos abençoados na nossa vida e isso é muito importante e foi muito legal pra mim Tá certo então, lembrando ao torcedor do Alves Azul que é bom comparecer amanhã pra empurrar o Lajadense nesse último desafio aí da Segundona, começou lá dia 31 de janeiro e amanhã tá finalmente acabando, de repente com esse título aí pra cidade de Lajadense Com imagens de Fernando Schmitz, Marcos Stout para o Jornal da Univates